Segura mais uma de Wesley e Ricardo, vá de carro que nós vai de motinha Vá de carro que eu vou de motinha, pode ir de carro que eu vou de motinha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Vá de carro que eu vou de motinha, pode ir de carro que eu vou de motinha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Chega lá no baile, só vai dar eu, vou ser celebridade, vou botar tudo pra TV E quem chega de táxi ou quem chega de avião, mas só no mototaxi que elas vão passar a mão Vá de carro que eu vou de motinha, pode ir de carro que eu vou de motinha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Chega lá no baile, só vai dar eu, vou ser celebridade, vou botar tudo pra TV E quem chega de táxi ou quem chega de avião, mas só no mototaxi que elas vão passar a mão Vá de carro que eu vou de motinha, pode ir de carro que eu vou de motinha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Vá de carro que eu vou de motinha, curti muitas garotas, ah eu vou perder a linha Valeu! Obrigado!